Olha, atenção! Oi, dá da partida para o primeiro par, partida boa! Aqui por dentro, Dan Ruinart, toma a ponta, livra a cabeça e pescoço de vantagem, avançando, because why, Harford, lá por fora, Bullfighter, Bullfighter avança por fora, Harford, toma a ponta, livra a cabeça e vantagem, Dan Ruinart, corre em segundo, Bullfighter agarrado, corre em terceiro, avançando lá por fora, Vale Precioso em quarto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final por dentro, Dan Ruinart, por fora, Harford, Bullfighter corre próximo e terceiro avança por fora, quatro centos do vencedor, Harford e Bullfighter lutam pela primeira lá por dentro, Dan Ruinart, corre próximo e terceiro, voltou, tomou a segunda e volta a tentar a primeira colocação, Bullfighter por fora e Dan Ruinart, por dentro, emparelhados, Bullfighter dominou, livra a cabeça, pescoço, meu cobre vantagem, Dan Ruinart, corre em segundo, Harford em terceiro, because why, em quarto, vai levando em quinto, acendo o vencedor na ponta, Bullfighter tira mais, um, dois, três, Don Ruinart, corre em segundo, because why, tomou a terceira, vai levando, toma, quarta, cruza uma faixa final, primeiro fácil para Bullfighter, depois, Don Ruinart, causa o by, Harford, vale Precioso e vai levando o resultado do primeiro par e o que acaba de ser disputado no hipódromo da gava.